Vou iniciar a corrida aqui Tá Ó, entrou bastante gente, ó Um novo recorde Novo recorde Vamos lá Eu acho que eu marquei o início Você marcou o início, você acha? Eu acho Vai do que? Eu vou de... Com aquele set belo Eu nem tenho carro Nossa, meus carros tunados Tá pobre Não, eu tô pobre Tá bom apostar Caraca, tu fez teu personagem igualzinho, só tirar o óculos É, velho Tirou o óculos, é eu, mano Vai apostar 700 metralhas Eu não vou apostar não, porque eu sou pobre Eu não tenho milhões Ó, corrida filho de uma mãe, velho Já começa sem avisar eu Ih, todo mundo carros tunados menos o metralha Eita Que isso? É bola de futebol, velho? Tá com qual carro, só pra mim saber Sei lá, cara Nem sei qual carro que eu tô Vamos meter o sarrafo Já tem trapaceiro aí, galera Ó o Mega Lodon Vamos que vamos Aí, ó Não vale bater não, hein, Mega Tá aqui, ó Não vale bater não, hein Não vale... Ah, é totózinho É, o Mega é cheio dos totózinho Não é cachorro aqui não, tizão É cachorro aqui não Vamos que vamos, galera Meta aí Ai, meu Deus Meta aí Ninguém bater em mim, filho de uma égua Ai, 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 ai Ai Que isso, meu jovem Segura aí de novo E agora não deu, né Não consegue Aranha, o cara vem batendo em mim Obrigado Vagabundo, mijão, sem vergonha O cara bateu em mim, Mega Pode? Eita Pode um negócio desse? Não, vai ver Tu vai ver agora aqui na frente, ó Que isso, Joe Que isso? Ah, não, não, não É mentira Ponta cabeça É, ponta cabeça Galera, é o seguinte Olha Hashtag, hashtag Mega Lodon trapaceiro Ele sabia dessa corrida Ele sabia Eu entrei Eu entrei só pra olhar Eu entrei só pra olhar Que isso? Que isso? O cara nem tô mexendo no controle, velho Eita, o cara tá me buscando aqui Cara Ai, meu carro Lodon Vai de ré Vai de frente Vai, demônio Ai, meu Deus Ai Eita Olha lá, olha lá, galera Ele entrou em primeiro Ele entrou em primeiro E você tá ligado, né? É, o que entrou em primeiro Olha lá Nunca Eu só dei a testa Tipo, eu só entrei pra ver como que era a corrida Se era boa, né? Pra trazer o melhor Ele entrou pra ver a corrida Três vezes, trinta vezes Viu certinho como é que era Depois ele saiu Ele falou Ah, eu vou sair agora Já tem Tem que trazer o melhor conteúdo pessoal Então eu dei uma testada na corrida É, vou dar uma testada na sua orelha Aí, ó Ah, não Começou Começou, galera Aí Caraca Hashtag O Mega Lodon Sabia da corrida Vai, sobe aí, galera Olha lá o cara Aí, o cara é mais burro que eu, velho Aí Lógico que eu tô no último Na última colocação Cadê o que que tem que fazer aqui? Hã? Caraca, tem que voltar Aê, vai, besta Vai, besta Aê Eu botei pra... Aê, eu tinha metralha conseguindo aí um recorde Aí Era pra virar o carro, viu, metralha Aê Era pra virar o carro Ele vai e vira o carro e capota Que isso? E agora? Hã? Onde que vai agora? Quando tu pular Hã? Quando tu pular no pulão lá Tu tem que manobrar o carro E voltar Ah, é? Ó, metralha aí Em segundo? Ó, que isso Pois é, eu que testo a corrida Aê Aê Ah, já vi onde é que tem que ir Ali eu nunca vou ir, velho Eu nunca vou ir ali Galera, é o seguinte Eu tô fazendo o teste com o microfone novo Eu queria que vocês me deixassem aí nos comentários O que que vocês estão achando da voz Tá? Vocês estão achando meio estourada Como que tá a situação Pouco baixa Pouco é isso Pode melhorar É Porque você tá ligado, né? Aí o Megalodon chegou e me deu umas dicas aí Só que assim, né? Dois noobs Dando de um pro outro Você já viu Só sai merda Um entende pouco E o outro não entende nada Aí, ó Aí só sai merda só, galera Mas é o seguinte A gente vai aprender Não roda não, cara Não roda não E o pior que o Mega falou assim Que eu tenho que ficar jogando É Gravando e olhando pro microfone Galera, eu ia fazer uma facecam Só pra vocês verem Que merda que tá aqui, cara Tinha que ter colocado o facecam Não, eu ia colocar o facecam Não, para de não Pessoal ia adorar Para Aí Aê Show de volta Ai Que isso, cara? Uma corrida legal Não, é legal Mas eu não tô sabendo nem onde é que eu vou, mais, cara Dei conta aí Pra quem achar a saída aí pra mim da corrida Por favor Agora vai Agora vai Aí, cara Olha só É o Zé Mineiro aqui O Passa Papalégua Sai daí Sai daí, ó Mijão Você chegou em qual posição, Mega? Eu tô em primeiro Não acabou ainda Reduziu, cara Reduziu aqui Galera, olha só Dá uma olhada Vai que vai Vai que vai Aê, cara Aê Lembrando, o pessoal quiser jogar com a gente GTA e... Ah, que é só adicionar a gente nas nossas contas, hein É, mas só que a gente não tá adicionando tanta gente que tá bugando, cara Eu já perdi uma conta já e não tô querendo perder outra, não A gente pode criar um comando É, galera Deixa o pessoal escolher o nome do comando Isso É, pode ser o comando dos gay É, mega gay Mega boiola Mega bichola Qualquer coisa aí que vocês acharem Metralha novo Não, não Aí não O pessoal vai dar o nome Vamos deixar o pessoal, então, escolher É, galera Só quero ver os nomes que eles vão... Não, os nomes você tá ligado, né? Os nomes da gurizada é uma delícia, velho Esses dias aí, colocaram uma hashtag lá, bonitinha lá pra você Nossa, três voltas, cara Não, não, não Ô, louco, mega É, eu fico... Eu olho os comentários lá do teu vídeo Ah, os caras sobem as hashtags lá Chama o mega de gay É, você tá ligado, né? Qual é que é, né, mano? Vamos que vamos, galera Hashtag 20k aí pro tio metralho E hashtag mil inscritos aí, ó O mega, cara Se ele, se ele chegar a mil inscritos Até o final desse mês, galera Ele paga nudes num vídeo Ha! Não, mostra... Mostra... Faça um vídeo com facecam Mostra a tetinha Ele mostra... Ele faz peitinho Paga peitinho, galera É com facecam ainda Eu vou explodir Eu vou explodir Beleza, ô mega? Não Paga peitinho Faça um vídeo com facecam mostrando... O rosto com peitinho É, sem camisa Olha lá, sem camisa Apagando peitinho, galera Então, ó Quer ver o mega sem camisa Até o final desse mês Lembrando que hoje é dia... Hoje que a gente tá gravando é dia? 17 Dia 17, galera Então, ó Dia 17 Tem apenas 13 dias aí pra acabar o mês Então, ó Corre lá Apoia o mega aí Se o metralho chegar a 20k antes do fim da semana O que que tu faz? Eu corto o cabelo Qual cabelo? Ó, aí você já tá zoando, né, mano? Aí você já tá... Ele vai aliaçar aí comigo, né, mano? Não, mas a gente consegue fazer um bagulho da hora aí Vamos fazer o negócio da hora aí Meu Deus do céu, cara Que que é isso? Caralho, a metralha já caiu pra quarto já Lógico, a corrida dessa Só podia ser... O mega lodon, ele coloca as corridas aí E depois... Ah, mano, é hack, cara Galera Quer entrar aí pra jogar com a... Ah lá, lá se lascou Tomou no fiote Então, só tem o nome do comando aí que vocês querem Que a gente cria lá e adiciona todo mundo pra correr Já que vocês querem Aí, ó Querem GTA? Aí fica mais fácil É, galera E o GTA a gente vai trazer Pelo menos no meu canal Vou tá trazendo todo domingo A partir das 18 horas E o mega, que dia que é o seu? Toda quarta Toda quarta a partir das? Das sete e meia da manhã A partir das sete e meia da manhã Não, o mega lodon quer pegar os caras acordando O cara tomando café Ah, eu já sei qual é o segredo dele O camarada acorda Com o intestino preso Aquela vontade, mas não consegue Aí ele fala Ah, vou assistir um vídeo do mega lodon Aí coloca lá Aí fica a vontade Ixi, aí dá uma dor de barriga, rapaz Meu Deus do céu Pensa numa dor de barriga Na diarreia Não, mano Mas eu tô brincando Não, tá ligado, né? O bagulho é meio complicado Mas é verdade Ué, tem um cara parado aqui É, o cara vai ver Ele tá esperando, né? Ah, mano Desistiu da vida Você acredita que eu não tô conseguindo Passar aqui numa partinha Que eu tô batendo na parede? Acredito É, é o mega, né? O mega não Tio metal Nossa Aí, mano É devagar É devagar É devagar É devagar Devagarinho Mano, não tô conseguindo fazer nada, velho Não, não, não Não pode Como pode? Quantas voltas a tu já fez, Beto? Eu? Ah, cara Eu tô travado aqui numa parte Que só por Deus Ai E a voz tá saindo legal aí, galera Deixa nos comentários O vídeo todo aí Vocês vão vendo Parte que fica baixa Que oscila Que se pega volume de fundo Essas coisas Ah, mano No final Mas esse microfone é bom Porque quando tu tá falando Ele não capita O ruído de fundo Ah, ele não capita? Não Eu acho que não É, ele acha, né, galera Pelo menos no TS, não É, então Então tá bom Se ele não capita Então tá bom Então a gente vai começar a falar Não vai parar mais Lá, 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 lá Isolados! Isolados! Busquei um cara de T20 aqui Ah, mas também Eu tenho O cara vai de T20 Eu vou de T30 Aí, mano Não, não tô conseguindo passar essa parte, velho Qual parte, Tito? É a parte Aqui, ó Ah, o Megalodon Nossa, busquei o metralha O Megalodon tá uma volta na minha frente, velho Aí, ó Aí, ó Travei aqui, velho Não dá, não Não dá, não dá Não, eu sei que tem que subir Vou voar, voar Subi, subi Ih, pra onde você for Ah, desgrameira Aí Ai, ai, ai Ih, ai Ah, não, velho Tá de brinquedo De mim, cara Meu inglês é perfeito, velho Não, tu tem que subir Bem lá pra cima Ali naquele lugar Não, mas o problema é que eu tô na rampinha miudinha aqui Aí, aí Aê Bata um palmas pro tio metralha Por favor, por favor, por favor Eu vou explodir Ah, mas lógico Aê, galera Olha o tio metralha aí mostrando do que ele é feito Aqui nós faz Nossa, é que, cara? Olha o metralha lá embaixo Aê, aqui embaixo O que, fio? Eu já tô aqui em cima Aqui, ó Já tô detonando tudo aqui Aê, metralha Aê, cara Aê Aê, ó Ó, ó, ó Ó Acelera Aê, Ayrton Vai, Ayrton 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 Ai, caramba É, dedo do céu Olha só Vai começar o Bumba Bumba O que? Vai começar o Bumba Bumba aí Que isso, cara Olha lá Ah, agora Agora eu tenho que voltar de novo Porque Aí Volta tudo Aí Nossa, velho Deu umas cambaiota aqui Umas pirueta aqui Que eu ia falar pra você, hein Vai, metralha Acreditamos em você Já vai começar a cantar aí O Contar Não, não Acho que não tá longe ainda Eu acho É, louco, velho Pô, eu não gostei da corrida, não Não gostei Muito difícil, acho Muito difícil? Olha lá O cara desacelera Na hora que não é pra desacelerar Falta mal a volta, cara Aí Meu Deus do céu, velho Como que não é pra fazer aí? Vou terminar assim, pessoal Não, não é pra ligar o rádio, não, cara Tá, vamos terminar assim De rézinha Ah, olha Ligou o rádio Ah, ainda é o Caio Pra ajudar ainda Vamos ver a câmera do metralho Não, não precisa ver minha câmera, não Não, deixa aí Desliga aí a câmera O pessoal quer ver emoções É emoção Emoção ao zero, né Emoção sem emoção, né E o cara buscou o metralho também Aí, ó Os caras tão tudo passando Eu, cara Aí, ó Bom, mas a voz pelo menos pra mim Vai ver no meu vídeo Tua tá Tá lisinha, tá, ó Você acha que minha voz é lisinha? Igual tá careca Declaração de amor aí, vocês viram, né, galera? Igual tá careca Não, não é Eu tenho cabelo Eu tenho cabelo Só dos lá Nossa, olha o metralho Nossa, velho Olha lá, ganhei 25 de XP Ih, o cara vai passar Não vai O cara vai passar Não vai Aí, passou Passou É sério mesmo? O cara passou eu? Hoje não É sério? Deu pra fazer que ele... Hoje não, hoje não Hoje sim Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ah, não, mano Ô, volta aqui, cara Volta aqui Aí Isso aí, rapaz Coisa linda, velho Não, isso aí foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, cara Não, não vou jamais jogar GTA Aí, teve um inscrito Que chegou e falou assim pra mim Nossa, metralha, você é noob em todos os jogos Ah, cagar, rapaz Eu sou noob, eu sou é bom, rapaz É que eu não gosto de mostrar todo o meu poder Se eu começar a mostrar... Ele tenta ser engraçado, né E ele parece noob, mas não é noob Não, é Ele é noobão Não, não Eu, eu, se eu for mostrar tudo que eu sei de jogos... Ih, vai, começou Começou, começou o contagem NC, cara, NC NC, já era 19 18 Aí ainda vou contar Ainda vou errado ainda Não, não, mas eu quero pelo menos pegar aquela parte alta lá Parte alta Vamos lá Vai dar tempo Ih, não vai chegar Vai, vai sim, quer ver? Eu sou bom Aí, aí, ó Rodou, mas foi de boa Vamos que vamos Acredita, metralha Vamos chegar Ah, não chegou não NC 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 Meu primeiro NC, galera Não, meu primeiro NC Primeiro que tu conta Não, primeiro... Ó, pera Deixa eu falar Primeiro NC desse ano Desse ano De 2017 Esse ano a gente não jogou a GTA ainda A gente não jogou ainda Ainda não É o primeiro NC É o primeiro do ano Vai, galera Deixa eu até botar aqui Ó lá, dá uma olhada o nome Megalodon23 Depois vocês vêm falar pra mim o seguinte Ah, mano Megalodon, ele não sabe Não, cara Tá ligado Tá ligado Mas, galera Like, favorito Se inscreva no canal de metralha Tamo junto É nóis Valeu E, Mega Um abração pra todo mundo E senta o dedo no like Vamos bater recorde de like E visualização nos dois vídeos É, mete o dedo no Mega No metralha Tchau